Oi oi pessoal, aqui é o Jimmy e eu tô de volta com mais um episódio da nossa série jogando The Sims 4 Stranger View. Lembrando que se vocês estão gostando da série e do mistério disso aqui, não esqueçam de deixar like e comentarem no vídeo, ok? Mas vamos lá pessoal, o Brad já tá aqui tomando um bom café da manhã, porque hoje a gente vai finalmente invadir o laboratório secreto e ver que mistério, o que é que tem atrás lá daquela porta secreta. E eu espero que assim a gente consiga talvez salvar a Stranger View ou até fazer com que o Brad descubra alguma coisa dos pais dele. Como você sabe, tem essa história paralela rolando aqui, ok? Então vamos lá pessoal, o que a gente fez no último episódio? A gente conseguiu pegar o cartão de acesso, que é essa coisa aqui que vai fazer com que a gente possa explorar todo aquele laboratório com mais calma. Hoje é o nosso dia de folga, então a gente não vai ter que ir trabalhar, não vai ter que fingir que a gente tá doente nem nada. E eu já comecei a parede da investigação pessoal do Brad aqui, tirando foto das coisas como vocês sugeriram. Ele tá precisando de diversão também, né? Tá, então antes de ir pra aventura do laboratório secreto, vamos fazer ele jogar só um pouquinho de alguma coisa ali, só pra que lá no meio da exploração ele não comece a se queixar que ele quer jogar alguma coisa. Mas deixa eu pensar aqui pessoal, será que é melhor a gente fazer o Brad ir sozinho pra lá ou a gente convida alguém pra ir com ele? Porque se for perigoso, seria bom ter um amigo com a gente lá, né? Vai que tem alguma coisa bizonha lá pra trás que queira nos matar. Sei lá, eu acho que primeiro a gente pode ir sozinho e dependendo a gente pode convidar alguém pra ir pra lá e esperar que a pessoa vá nos socorrer. Porque é a última coisa que falta aqui, ó, abrir a porta do laboratório. Tá, Brad, tu já jogou que chega, vamos lá passear no laboratório agora e ver se a gente consegue resolver um passo a mais pra ele descobrir o que que tá rolando aqui. Vamos viajar pra lá. Muito ok. Cruzem pra dar tudo certo, ok? Cruzem os dedos aí. Muito bem, chegamos no laboratório. Tu já pensou se o Brad acaba ficando possuído também, hein? Seria horrível pra ser isso. Tá, já que a gente tá aqui, deixa eu fazer ele tirar uma foto disso. Tirar a foto aqui do laboratório mesmo. Com a planta ali e tudo mais, vamos tirar uma foto assim, ó, pra mostrar que tem esse desencarnamento e a saída ali. Ok, foto tirada pra investigação dele. Agora, a porta secreta tá aqui. Tem mais uns arquivos pra cá, ó. Ou esse daqui a gente... Ah, eu nem posso mais interagir com eles. Brad, tu corre lá antes que alguém te pegue no flagra aí, hein, cara? Tá, aqui tá a porta, gente. Vamos usar o cartão de acesso. Ai que eu tô meio nervoso. Como é que vai ser isso, hein? Brad, tu usa com calma aí, hein? Lá vai, lá vai, lá vai. Ai, ai, ai. Ele tá lendo? O que que ele tá fazendo? Tá lendo ali. A porta tá abrindo, meu Deus. O que que é isso? Ai, essa música, meu Deus. Calma, 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 Brad. Tô saindo muito rápido, cara. Coletar cinco aglomerados de esporos. Converse com os militares no bar local para encontrar um sensor de contaminação. Quando tiver em seu inventário, verifique o chão para revelar. Montar traje de proteção. Encontre um traje de proteção e um filtro de esporos. Então combine-os no seu inventário. Pergunte sobre esporos aos cientistas na biblioteca local e ao dono da loja e ir para a parte mais profunda do laboratório. Tá, mas calma aí. Agora que eu cheguei aqui, eu quero dar uma olhada, pelo menos. Aqui tá tudo cheio de esporos. Não, gente. Mas se eu for pra lá, eu morro. Eu acho que tem que estar com a roupa certa, né? Consigo chegar aqui em alguma coisa? O que é que é isso aqui? Montar dados de perfil de comunidade. Olha aqui, cara. Olha, olha isso. Que medo, mano. O que é que tá rolando nessa cidade, cara? Meu Deus do céu. Ai, eu não posso fazer nada dessas coisas ali ainda. Ali, com certeza, eu não posso ir. Eu acho que eu vou ficar louco, que nem todo mundo da cidade se eu entrar aí. Brett, toma cuidado só. Olha de longe, hein. Olha ali a planta se mexendo. Aham. Não gostei. Será que essa planta aqui é a planta crescida? Tipo, essa aqui, só que crescida, hein? O que é que eu posso fazer aqui? Só ver. Eu não posso mais interagir com nada aqui, então, gente. Aqui tá tudo fechado, aqui tem uns negócios. É, não. Eu só posso espiar tudo aqui. Eita! E é aqui que vai lá pra parte mais profunda, lá, ó. Tá, não sei se tem muito mais pra fazer aqui, não, gente. Tá. Agora que a gente conseguiu entrar no laboratório, a gente tem que ir lá no bar encontrar esses conglomerados de esporta. Vamos viajar. A gente vai, assim, de um lugar agradável, que é um laboratório secreto, pra um bar, tomar uns drinks, né? Uma coisa normal. Ai! A música tá toda diferente já aqui, meu Deus. O que que foi isso? Me deu um susto essa música do nada. Ó, apareceu uma mensagem aqui, ó. Ao sair do laboratório secreto, você nota que o céu mudou para uma cor sombria. Alguma coisa mudou em Stranger View e não foi para o melhor. Abrir a porta daquele laboratório deve ter liberado algum tipo de toxina no ar. Você precisa encontrar uma forma de se proteger contra os esportes tóxicos no laboratório secreto. Fale com as pessoas da cidade pra ver se alguém sabe como te ajudar. Ai, que medo! Tá, peraí, aqui é o bar, né? O que que eu tenho que fazer? Converse para encontrar um sensor de contaminação. Tá, você é um militar, cara. Questionar sobre esportes no laboratório. Vamos ver se ele vai me ajudar. Moço, tu vai me ajudar, militar? Se me dá uma força aí, cara. Acabei de conhecer esse novo sensor de contaminação. É muito legal. Ele pode, digo... Isso é uma informação secreta. Hum. Então, talvez... Peraí, deixa eu convidar o meu amigo que me dá as coisas aqui, então. O militar que já é o nosso amigo. Cadê ele? Ué? O Daniel, ele desapareceu? Será porque ele vazou a informação? Vamos ver se o Jorge é amável me dar a informação, então. Ai, com o Jorge eu nem posso fazer nada. Ele não me dá informação nenhuma. Tá, então peraí. A gente tem que fazer amizade com algum militar. Deixa eu ver. Se bem que o Daniel tá aqui, ó. Porque eu não posso convidar ele pra vir pra cá. Deixa eu ver se eu consigo forçar ele a vir aqui no bar comigo pra me dar o negócio. Tá, cheguei aqui com o Daniel. Daniel! Tuca, meu amigo. Impressionar. Vou botar pra impressionar. Tá, vamos ver se ele vai me dar. Olha, me dá o sensor, Daniel. Ih, deu errado. Ih, Brad, tu não é forte, né, Brad? Tu é um nerd. Não é da carreira militar pra fazer tantos apoios assim, não. Tá vendo? Você também tá cheio de esporos no ar agora, gente? Tem umas coisinhas roxas voando. Nível 3, ginástica. Tá, não era isso que não era pra tu fazer, não. Ó, mas acho que o Daniel ganhou. Uau, foi uma tremenda exibição de força. Veja, eu não devia fazer isso. Mas acho que você pode ficar com esse sensor de contaminação. Você pode usá-lo para revelar aglomerados de esporos que são invisíveis a olho nu. Amei, amei, amei. Cadê? Tá, e aí? Ele me deu o negócio, mas e aí? Como é que eu uso? Limpar com mistracada? Não, não, não. Ele já me deu o negócio ou não? Bugou o jogo? Gente, eu acho que bugou o jogo. Não tá aparecendo o meu sensor aqui. Ah, não. Tá aqui ele agora, ó. Agora ele apareceu. Deixa eu analisar a área aqui em volta da nossa casa primeiro. Vamos lá verificar. Alguma coisa aí? Brad achou algo ou não? Acho que ele não achou nada. Vamos vasculhar aqui então. Ai, que difícil. Tem que ficar procurando tudo assim pela área. Não achou nada? Vamos vasculhar aqui então. Será que... Certo que na praça vai ter alguma coisa, gente. Ué, porque eu não posso fazer agora. Bateria acabando. Aff. Essas baterias de hoje em dia que não duram nada. Vamos vir aqui tirar uma foto dessa moça então. Moça, tu fica... Certo que lá no laboratório vai ter um monte de coisa. Moça, eu quero tirar uma foto tua. Olha que foto perfeita, hein? Pra ter de evidência lá na nossa parede. Agora eu posso analisar aqui, será? Posso verificar aqui. Não achou nada. Vamos tentar achar lá perto do laboratório então. Olha aqui! As plantas todas estão enormes, meu Deus. Eu vou tirar foto dela. Botou no inventário. Deixa eu tirar mais uma foto com o meu celular também. Nossa, tá muito bizarro isso. A planta ficou muito feia, olha. Eu não sei se é lá de perto da minha casa, tá assim também, mas eu espero que não. Tá, então eu tenho que tirar... Sempre verificar perto da área onde tem esses esporos bizarros. Na real faz sentido, né? Vamos verificar agora aqui do lado dessa planta, ver se aparece alguma coisa. Mas também que... Olha aqui no chão, ó. Aqui, 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 ó. Colocar no inventário, colocar no inventário. Tem três aqui, ó. Mais aqui, mais... Tem cinco. Boa, a gente precisa achar mais cinco então. Será que aqui... Será que aqui que vai ter mais, hein? Tá, mas, gente, o Brad, ele tá muito mal, coitado. Vamos lá cuidar um pouquinho dele. Vamos fazer ele ir pra casa e relaxar um pouco. Muito bem, chegamos em casa. Eita que eu não esperava. Olha aqui no meu box. Olha aqui. Não, tão me... Tá vindo pelo ralo. Tá vindo pelo ralo do chuveiro. Meu Deus, se ele vai fazer cocô, vai vira essas vinhas também. Brad, tu tira com calma isso aí. Tu não morre, Brad. Que horror isso aí. Não gostei, não. Tá, vou cuidar um pouquinho do Brad aqui, gente. Depois a gente continua a investigação. Já foi um dia cheio. Ele foi lá no laboratório, descobriu os negócios, espalhou essa toxina. Espero que não tenha um tempo limite. Olha aqui, tá cheio aqui também, gente. Vou ter que verificar a área aqui também depois. Ai, é que eu tô nervoso. Será que tem como falhar isso? Acho que não, hein. Mas, pessoal, vou encerrar esse episódio por aqui. Se vocês estão gostando da série, por favor, deixe um like no comentário do vídeo, que isso me ajuda muito. Muito obrigado por terem assistido. E até o próximo vídeo.